Agora vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde hoje eu converso com o aniversariante do dia. Parabéns, Lorraine França, saúde e sucesso. E agora, é claro, os destaques aí da capital. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia também a todos que nos acompanham. Muito obrigada aí pelas felicitações. Eu acho que saúde é uma coisa muito importante que a gente está precisando nesse momento. Bom, eu começo então as nossas notícias aqui falando exatamente sobre saúde, sobre a questão das vacinas. Campo Grande está numa lista com outros 820 municípios do Brasil que se inscreveram, que demonstraram o interesse para comprar vacinas através de um consórcio que será criado pela Frente Nacional de Prefeitos. Outros 10 municípios aqui do estado, inclusive Três Lagoas e Paranaíba, também estão nessa lista. Esse consórcio da Frente vem sendo discutido desde o início deste mês. A previsão é de que ele seja criado até o dia 22 de março, até o dia 22 deste mês. O que se espera é que os municípios consigam adquirir vacinas caso o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal não consiga suprir a demanda de vacinação de toda a população ou então caso esses municípios apresentem quantidades insuficientes de doses das vacinas. É um assunto que a gente vem acompanhando, essa questão da Frente Nacional dos Prefeitos, porque envolve aí essa questão da compra de vacinas. Os municípios até demonstraram anteriormente, inclusive a capital tinha demonstrado interesse em comprar vacinas, mas as vacinas não estavam disponíveis para venda. Depois veio uma decisão também do Supremo Tribunal Federal que permitiu que essas vacinas fossem compradas e não somente viessem através do Ministério da Saúde. É uma questão, portanto, que a gente vai acompanhar e vai voltar aqui trazendo outras atualizações ao longo desse mês ainda. E eu quero também falar sobre o aumento de casos de Covid-19 aqui no Estado. Mais um dia a gente tem aí números altos confirmados em 24 horas. São quase mil casos nesta quinta-feira que foram contabilizados aqui no Estado e a gente já tem mais de 185 mil infectados pelo novo coronavírus. Também, infelizmente, tivemos 19 mortes nas últimas 24 horas aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje a gente volta a apresentar alta na média móvel de mortes. Inclusive, volta a figurar aí no mapa nacional em classificação vermelha que é quando há, então, o aumento da média móvel de mortes. Nos hospitais, a gente fala todos os dias aqui a situação cada dia mais crítica. Ontem, a gente tinha uma taxa de 90% de ocupação de leitos de UTI do SUS no Estado todo e hoje a gente já está aí com uma ocupação de 94%. As situações mais críticas continuam, a de Dourados e a de Campo Grande, mas Três Lagolas e Corumbá também apresentaram aí um aumento significativo nessa porcentagem. Estavam na casa dos 60% e hoje já, por exemplo, Três Lagolas com 80% e Corumbá com mais de 70% dos leitos de UTI ocupados por pessoas, infelizmente, com Covid-19. Aqui na capital há hospitais que já estão além da capacidade do que temos de leitos para Covid, já há pacientes ocupando leitos que são destinados para outras doenças e essa é a preocupação das autoridades de saúde, porque pessoas que estão com outras doenças, que sofreram um acidente, podem vir a precisar de um leito de UTI e não terão disponíveis. Então, a Covid-19, essa sobrecarga do sistema de saúde, ela não só atinge quem está com Covid-19 precisando de um leito, mas também quem tiver outros problemas, outras doenças e vir aí, infelizmente, a precisar de um leito de UTI, viu Israel?